O que que nós vamos fazer mais hoje? Vamos fazer mais uma aqui. Ratinho, então vamos fazer assim, ó. Dá uma olhada nessa taça, Ratinho. Vê se tem alguma coisa estranha, alguma coisa escondida na taça. Eu diria pra você que não é uma taça de cristão, é uma taça de vidro. Isso, uma taça de vidro. E aqui uma caneta dessa de marcador, tá certo? A única coisa que nós vamos fazer é o seguinte, Ratinho. Eu não vou pintar, não vou escrever nada, tá legal? Eu só vou deixar aqui, ó, essa caneta equilibrada aqui na borda dessa taça, tá legal? E eu vou pedir que a câmera foque tanto a caneta quanto a minha. Eu vou ficar numa distância considerável. Vou pedir que, por gentileza, não esbarre na mesa, ninguém toca, ninguém vai fazer nada. E eu vou apenas equilibrar a caneta aqui assim. Vou me concentrar um pouquinho, Ratinho. A distância, Ratinho. A distância, Ratinho. Eu tô com medo. Tem coisa que eu vi ele faz que é que dá medo.